Depois que você passa pela bilheteria, o primeiro ambiente que você visita é o da Viviane Busch, porque ela fez um espaço para as crianças. Exatamente, é o primeiro espaço justamente para os pais poderem passar por aqui, já podem deixar as crianças brincando e continuar a visitação. E é assim mesmo, tem alguém que administra aqui as crianças, que consegue ficar com as crianças brincando, enquanto os pais passam tranquilamente pela casa? Isso, tem as monitoras do Kinder Park, que as crianças podem ficar com elas, a não ser as crianças bem pequenininhas que podem ficar acompanhadas dos pais. É a partir de quatro anos? Isso, a partir de quatro anos. Muito bem, e o que você pensou? Você falou, bom, tem uma boa área, preciso fazer um lugar, o meu cliente agora é uma criança. Exatamente, eu tenho um estúdio em casa, que eu tenho gêmeas, então eu sei exatamente tudo que é perigoso, tudo que pode e o que não pode. Então a ideia foi criar vários ambientes com atividades diferentes, porque a gente sabe que as crianças cansam de fazer a mesma atividade, né? Então temos ali um canto de piscina de bolinhas, canto da pintura, temos ali o painel da Berneke, que é um lançamento, que as crianças podem desenhar de canetinha, a gente apaga. Espera aí, vamos lá, na piscina de bolinha. Aqui, quando a gente fala em piscina de bolinha, é de verdade. Essa piscina é de verdade. Isso daqui é um spa, de verdade. É um spa, exatamente. A ideia foi transpor assim, como se fosse um ambiente externo, porque a inspiração é uma selva, né, do ambiente. Nós temos os animais, piso verde remetendo a plantas, temos bastante vegetação, então a ideia é que ali fosse como se fosse um ambiente externo, a gente usou um spa como uma piscina de bolinhas. Quantos anos têm seus filhos, Vivi? Elas têm cinco anos. Duas meninas? Isso. Eu tenho um filho de cinco anos também. Eu estou imaginando meu filho de cinco anos aqui, gritando, subindo nessa zebra. Pode subir na zebra? Não, mas eles calariam a zebra. Como que vocês estão administrando? Cadê? Eu quero falar com as monitoras. Como é que vocês vão administrar uma criança querendo subir na zebra, né? Como que vocês administram? Lá vem a monitora falar que ela não faz. Na verdade, assim, ela tem uma resistência que suporta até 30 quilos, mas aqui é uma exposição. Então, a gente não consegue controlar muito essa questão do peso. Quem vai subir, quem não vai subir, não vou perguntar o peso da pessoa. Então, e como é branco, também a gente prefere... Mas pode passar a mão, pode abraçar, fazer selfie. A girafa ali é campeã de selfies que temos lá do outro lado. Não, olha aqui, eu já estou... Vou levar embora a minha zebra. Se eu chego com uma zebra dessa na minha casa... De quem são? Agora eu derrubei a zebra. Não. De quem são esses bichos? Esses são de uma importadora lá de Balneário Camboriú. Que eles trazem, né? Parece que é das Filipinas, dos animais. Um negócio bem diferente. Nós temos um elefante, inclusive, com movimento ali do outro lado. Já vamos mostrar o elefante. Aproveitar aqui que tem esse material que é da Bernec. Que você pode escrever com qualquer tipo de caneta ou... Na verdade, são canetinhas à base d'água. Apaga com álcool, tá? Nós temos duas linhas aqui, né? Essa que tem os pontinhos, que faz um desenho mais livre. E ali nós temos os porta-retratos. Que o pessoal pode desenhar a família, um quadro... E esses desenhos do porta-retrato já veio no material? Já veio no material. Então, para revestir um quarto de criança, bem bacana. Super legal, é. Muito bem. Você tem as mesinhas, as crianças ficam aqui brincando. Hoje a monitor... Temos o cinema. O cinema já vamos ver. Hoje a monitora está bem tranquila, porque são duas menininhas boazinhas, né? É verdade, elas são lindas. Já veio algum menino aqui bem levado? Olha, hoje é o meu primeiro dia, então eu não sei. A outra não aguentou. Meu Deus, Deus, Deus. A Marcinha está vindo aí. Vai que ela vem com as crianças dela. Porque se o dia que vier um menino bem agitadão, querendo subir na zebra... A gente conversa, né? Eu trabalho com a criança no Kinder Park, então a gente sabe conversar com eles. Me ensina depois. Isso é tudo que eu queria era para aprender a conversar com eles. Esse piso também é um piso especial. Ele é super legal. É um emborrachado de material reciclável, de garrafa pet, da Barcelona Superfícies. Muito legal. Muito gostoso, porque é que elas podem rolar à vontade. Tem dois balanços. Esses balanços estão sendo sucesso para as crianças e para os adultos também. Super confortável, pode usar na área externa e interna. É material impermeável. Então aqui é mais um espaço que até os adultos podem usar. Ali tem mais um animal que tá... Meu Deus, esses animais. Meu pardo. Isso daí, gente, seria de fato uma loucura. Estou pensando em pegar um ônibus com as crianças para vir aqui. Mas eu deixo ele aqui na terça, só vou voltar na sexta. Deixo aqui com a monitora. Como é o nome da empresa que administra? Kinder Park. É, pessoal do Kinder Park, vou vir na terça, fica aqui até sexta com você. Um ônibus de criança. Um ônibus de criança, com os meus filhos. Aqui o canguru. Que graça, o filhotinho aqui na barriguinha. É muito fofo esses animais, né? Sério, eu viria pra... Se eu morasse aqui em Curitiba, viria todos os dias. Do tema do ambiente, da selva. É, a gente tem... Ali nós temos umas cabecinhas de animais de pelúcia, de zento. Não, olha, não caçem nem maltratem os animais. Mas respeitá-los é uma obrigação e amá-los é um privilégio. Tem as cabeças... Porque também dá muita polêmica, né? Ah, depois da cabeça... Inclusive a árvore também dá polêmica. Nós já colocamos a plaquinha ali que ela foi... Ainda do Arrigo, Karine Casarotti, meu filho, que tem cinco anos. Aquele que algum dia eu vou trazer pra monitora. Vamos continuar mostrando. Você fez uma segunda área aqui. Aqui é a área do cinema, né? Isso, aqui é a área do cinema. Então a gente quis criar um ambiente bem diferente, assim, do tradicional, né? A gente foi feito um tatame, né? Cheio de almofadas que protegem pra criança não bater a cabeça. Poder deitar à vontade e ficar vendo o filme. A ideia é tirar o sapato e ficar estirada ali vendo o desenho. Agora, repara nisso aqui, gente. Que doideira. Ah, meu Deus do céu. Olha, eu tenho quase 30 quilos, então vai dar. Ah, então tranquilo. Olha as cadeirinhas de design feitas. Essa aqui é a Ovo, né? É o nome dessa? Como é? É a Mini Egg. Esses móveis são todos originais, são da Inove, né? A parte infantil de modelos de design também pras crianças. Já nascem com estilo, né? Muito estilo. Os arquitetos têm os filhos e querem já ensinar os filhos a gostarem de coisa boa. Já pode vir aqui. Aprendem rápido. Aprendem rápido a gostar de coisa boa. Então tem essa, tem essa aqui. Como que é o nome dessa? É a Swan. Swan. E tá aqui as duas peças de design feitas num tamanho para criança. Aqui o tatame, como ela falou, dá pra assistir, dá pra brincar. Tem uma poltrona ali que, na verdade, os pais também podem sentar, que aquela poltrona é de adulto, né? E tá fazendo um sucesso grande. Mas as crianças gostam de sentar lá porque elas falam que é a poltrona do rei. A poltrona do rei, parece mesmo. Aqui mais um alce. E você tem um papel de parede lá no fundo ou uma pintura? Isso, é um papel de parede. Ele é todo aveludado, com uma textura diferenciada. Remete um pouco também a olhos de animais, a selva, a vegetação, né? É, ou a cauda de um pavão, né? Isso, cada um interpreta de uma forma. Mas tem tudo a ver com o tema, né? Uma proposta, que é o Jungle. O que é isso daqui? Isso aqui é uma escultura em aço. Uma escultura em aço? Isso, da E9 também. E no fundo, que também é um material melanímico. A Berneck, esse painel aí é bem interessante, que se você reparar ali onde tem iluminação, embaixo da árvore, embaixo aqui do tatame, ele parece um pouco uma pedra até, né? Ele é a linha Stone da Berneck, que tá fazendo bastante sucesso. Bacana, aqui tem a campeã de selfies, que é a girafa. É difícil a pessoa que entra aqui e não vai tirar uma foto com ela. Gente, eu tô muito impressionada. As crianças aqui de Curitiba devem ser todas educadinhas e boazinhas, porque... Não, eu tô pensando como é que vocês estão conseguindo administrar as crianças não quererem deitar e rolar com essa girafa. Não, é sério, eu tô falando de verdade. Você sabe que até eu tô me surpreendendo. Eu imaginei que eu fosse ter que cercar todos os animais e tomar um cuidado maior. Mas as crianças estão me surpreendendo porque estão sendo muito educadas mesmo. As raríssimas secessões são os meus filhos. Pais, vocês, como é que vocês conseguem? Porque se eu trago meus filhos aqui, teria problema. No teto a gente tem um detalhezinho também com as... Eu fiz uma brincadeira. Eu mesma subi numa escada e fui brincando de costura aí com esse fio pra criar um pouco isso. O mesmo material que tem aqui na divisão dos dois espaços sobe pro forro. É um formado, né? É uma madeira que imita um linho também, bem diferente. Muito legal. E aqui, agora porque é o cinema. Agora? Agora quando? Isso, vai começar a atenção. Mas, na verdade, tá escrito o seguinte, olha. Se não... Ó, tá vendo ali em cima? Não sei se a câmera vai conseguir pegar. Se não, agora quando? Exatamente. Se não, agora quando? Vem a Casa Cor Paraná. Se não, agora quando? Esse aqui tô levando já pra mim. Eu queria mesmo era o gorila. Não é fofo? Você viu, reparou nas estampas, as almofadas também, que graças foram criadas pro ambiente também. É impressão no tecido, uma coisa bem diferente. dos filhotinhos de animais. Isso, mas você mandou num lugar que estampa tecidos do jeito que você... É a mural estamparia, eles fazem um trabalho bem diferente. Gostei demais. Aquela cabaninha que tinha lá no começo que eu não mostrei, de quem é? A Servo Próprio. É sua aquela cabana? É a Servo Próprio. Você tirou a cabana das suas filhas? Tirei, tava na casa da minha mãe, na verdade. Eu trouxe pra cá, porque entrou super bem. E daí passei a mão, elas tão usando aqui. Não se preocupe que elas não ficaram tristes, que elas tão usando mais aqui do que lá. Você tem vindo bastante a Casa Cor? Eu tenho vindo nos momentos que dá, a gente vem, né? Mais à noite, final de semana. Tem que estar presente aí. Pra conhecer o público, pra dar uma olhada. Exatamente, é, tirar as dúvidas. Todo mundo quer saber muito dos materiais, né? E a gente estando aqui ajuda. Ajuda, vai explicando um pouquinho do que foi utilizado. Hoje, a Casa Cor acabou de abrir. Deve ter muito mais criança normalmente durante o dia, né? A semana tem ficado super cheio. Tá bem legal. Esse é um jeito muito interessante de trabalhar, porque as crianças são bem-vindas aqui em Casa Cor, Paraná. As crianças são bem-vindas e tem um espaço onde elas podem ficar com monitores. Isso dá uma tranquilidade pros pais, né? Porque falam, ah, eu não vou lá, porque a criança não gosta, porque a criança se enche. Aqui não é o caso. E se você... Nós estamos numa época de férias, né? Julho, então muitos pais não têm o que fazer com as crianças. É um programinha a mais aí pro pessoal sair de casa. Um programa a mais pra você viajar. Olha esse tapete, de quem que é? É da Inove também. Eu esqueci o nome da artista plática, mas é um trabalho manual, assim, super bonito. A gente vai, então, ali do ladinho da zebra pra finalizar. Você vai me passar o seu Instagram. É que eu quero ter a zebra. A zebra e todos os animais que são importados e que vocês trouxeram de Balneário Camboriú. Vocês iam fazer selfie com a zebra? Ah, já. Já fez o selfie? Não, ainda não. Não, não fez o selfie com a zebra. Não. A gente vai finalizando aqui ao lado da zebra. Você tem Instagram? Tenho, arroba Vivi Bush. Arroba Vivi Bush, é B-U-S-C-H. Exatamente. E aí você conhece outros trabalhos. Você já tinha feito espaço pra criança, sim? Já fiz. Na Casa Cor... Profissionalmente, já fiz bastante, né? E na Casa Cor já é o meu segundo espaço infantil. Já fiz uma brinquedoteca com cineminha em 2010. Ah, então já tinha. Já tinha tido a experiência de receber as crianças como clientes. Já, e é um espaço completamente diferente. É legal que dá pra ver bem o nosso trabalho comparando um com o outro. Muito bom. Então, bom. Vem à Casa Cor Paraná, pode trazer crianças. As crianças são bem-vindas. Se ela tiver entre 4 e 10 anos, se você quiser deixar aqui, nesse que é o espaço da criança, tem monitores, né? Tem lugar da criança, tem monitores que ajudam a cuidar. Enquanto você faz o seu passeio pela casa. A casa é grande, tem 48 ambientes. Aqui as crianças ficam, brincam tranquilamente, assistem Peppa Pig, depois vão querer ficar pulando em todas as poças d'água. Exatamente. Pedem pra repetir o mesmo Peppa Pig toda hora. Oh, meu Deus do céu. Elas pedem pra ler livro, pra... Tem bastante atividade pra fazer, sem ficar indo na monotonia aqui. Muito bom. Viviane Bush, que foi autora aqui do Lugar da Criança na Casa Cor Paraná. Te agradeço. Parabéns pelo espaço. Muito obrigada a vocês por estarem aqui. E as suas gêmeas se chamam? Bárbara e Brenda. Bárbara e Brenda. Sua cabaninha tá aqui, ó. Por enquanto. Eu vou finalizar na cabaninha. Vou finalizar na cabaninha da Bárbara, mandando um beijo para Bárbara e Brenda. A gente continua com TV Casa Coral Vivo. Obrigada. 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 Obrigada.